Nós queres estar, nós queres estar, nós queres estar. Buenas! Nessa sessão a gente vai continuar com a série Cheat Sheet, ou seja, com aqueles resumos de fórmulas que estão lá no blog, no incrédulofinanceiro.com, e dessa vez são com as opções. Então vamos lá percorrer a Cheat Sheet, se você já tiver a possibilidade, já entrou lá no blog, pega ali, imprime ou abre o PDF, que aí fica mais fácil você seguir e conhecer como foi construída a folhinha, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, a definição que são contratos de opções, são contratos derivativos, para começar, que eles dão ao seu possuidor, que se chama titular, o direito, ele não tem mais obrigação, ele tem um direito, quer dizer, ele pode exercer ou não este direito, tá certo? É diferente do contrato futuro, que lá tem obrigação, as duas partes têm que fazer alguma coisa. E direito de fazer o quê? O titular pode comprar, se for uma call, ou pode vender, se for uma put, um certo ativo objeto, que a gente chama de ST, ST faz referência ao preço à vista do ativo objeto em uma certa data. E ele pode exercer esse direito em certa data, ou até certa data, e aí é o estilo da opção. Para exercer esse direito, ele vai ter que pagar, esse direito de comprar ou vender, ele vai ter que pagar um preço de exercício, então ele já fixa um preço que ele vai comprar ou vender, desde o início, seria similar ao preço futuro, isso daqui, tá ok? Não é formado igual. Atenção, o preço de exercício é uma cláusula negociada entre as partes, tá ok? Então você pode colocar o preço de exercício que o der na telha, então o que você quiser imaginar aqui de preço de exercício está valendo. Preço futuro não, ele tem uma regra de arbitragem para ser formado. Então ele pode comprar ou vender o ativo em uma determinada data, e esse preço é negociado no começo. Muito bom, em finanças, direitos têm valor, então o titular, já que está adquirindo um direito, ele tem que pagar um prêmio, ou o que a gente chama também de preço ou valor da opção, e ele paga para quem? Para quem está vendendo a opção, e o vendedor se chama lançador. Aliás, é muito comum se usar o termo, se escrever uma opção, então o lançador escreve uma opção, tá? Porque é um contrato, então ele escreve, ó, o que eu estou vendendo para você titular. As opções são do estilo, normalmente, europeia ou americana, europeia quer dizer que só pode exercer na data de vencimento, e americana pode exercer até a data de vencimento. Existem também outros tipos de opções, existem centenas, milhares de tipos de opções, que são as exóticas, onde que elas fazem? Elas mudam uma determinada característica do que seriam essas opções tradicionais, ou também o termo que se usa muito é vanila, vanila de baunilha, quer dizer, é aquela coisa meio assim, sem gosto, não tem nada de diferente, tá? Nada de anormal, o exótico. Na B3 se chama também esse tipo de opção exótica de flexível, então, e aí você tem uma série de opções exóticas aí, que estão aí no mercado, opções asiáticas, onde o ativo objeto não é o preço, mas é uma média histórica, muitos na área de câmbio, opções de barreira, onde a opção morre ou fica ativa se ela bater na barreira, e aí vai, não falta criatividade aí. Opções do estilo bermuda, que ao invés de... A europeia só pode exercer no vencimento, americana a qualquer momento, a bermuda é em determinadas datas pré-especificadas, e aí vai. Mesmo as asiáticas, onde o ativo objeto é uma média, você pode definir diferentes formas de cálculo de média, então, veja assim, média geométrica, média aritmética, média ponderada, período de 30 dias, período de 15 dias, período de 6 meses, então, aqui, dentro de cada tipo de opção exótica, pode ter ainda outras ramificações. Muito bom, aqui a gente tem os... As fórmulas dos payoffs, ou seja, o desembolso, que tem no payoff é o desembolso da opção, e do lucro. Qual que é a diferença entre payoff e o lucro? O payoff, ele só olha o desembolso, ou o exercício da opção, na data de vencimento. Então, na opção, o que acontece? Você é titular, e o foco é no titular, porque é ele que tem direito e ele que exerce. O lançador, ele vai ser exercido pelo titular, tá certo? Então, sempre eu recomendo pensar como o titular. O lançador é a posição oposta, em derivativos não tem criação de valor. Se um ganha 5, um perde 5, se um perde 10, o outro ganha 10. E é sempre assim. É um jogo de soma zero. Então, aqui, pensa como o titular. Nada é o payoff, o desembolso, tá olhando somente na data de vencimento. Então, olha, se o titular exercer, ele recebe... E quando ele vai exercer? Ele vai exercer quando o preço do ativo for maior que o preço de exercício, porque aí ele vai comprar por X algo que vale mais do que X. Ele ganha. Se isso não for verdade, esse pedaço é negativo. Então, ele vai não exercer. Por isso, a função máximo aqui. Sempre o máximo entre os dois valores. E esses valores vão depender de quanto que é o preço do ativo objeto na data de vencimento. Sempre que você compara esse preço do ativo objeto contra o preço de exercício. A função de lucro, qual que é a diferença? É que nela, a gente coloca aqui o prêmio que foi pago pela opção. Lembra, no começo, o titular tem que pagar o prêmio para aí valer a opção. Tá ok? Então, a diferença entre payoff e o lucro é que aqui a gente está colocando também como variável o prêmio que foi pago inicialmente. Só tenha em mente que são duas datas diferentes. O payoff é na data de vencimento, o lucro, está olhando uma parte que é na data de vencimento e o prêmio da call que é no início, quando o contrato foi fechado entre as partes. Então, tem uma diferença temporal aí. O lançador é o oposto. Então, se aqui é o máximo entre ST menos X, o payoff do lançador é o oposto. Então, o mínimo é entre menos ST mais X ou zero. Só que a regra de exercício depende sempre do titular. Então, o lançador está sempre de olho no titular. E aqui, da put. Porque na put você está vendendo o ativo objeto. Você tem a opção de vender o ativo objeto pelo preço de exercício X. E você vai exercer se o preço do ativo no mercado for menor do que X. Isso se você for titular. Porque aí você vai vender por X ao que está valendo menos que X. E aí você tem ganho. Se você não exercer, é porque o preço do ativo objeto no mercado à vista está maior. Então, se vende no mercado à vista. Você não exerce esse direito. Essa é a lógica do contrato de opção. Aqui o famoso modelo do Black & Scholes. Então, é uma forma assim... Ela não é complicada, ela é só trabalhosa. Então, o que a gente quer, na verdade, aqui estão os passos. A gente quer o terceiro passo. Mas para chegar no terceiro passo, primeiro tem que calcular o D1, que é esse pedaço aqui. O segundo passo, calcular o D2. Terceiro passo, pega o D1 e o D2, joga na função distribuição probabilidade normal acumulada. O dist.norme.n, lá do Excel. Era a antiga dist.norme.p, que tinha o dist.norme.p do Excel. Essa função foi atualizada, então ela ganhou um parâmetro a mais. Esse segundo parâmetro tem que ser verdadeiro, que é a função acumulada, a probabilidade acumulada. Calculou o D1 e o D2. Calculou o D1 e o D2. Calcula aqui o prêmio da call. Usando a paridade put e call, que está descrita aqui, a gente chega no prêmio da put. Então, a forma é bem parecida. E o modelo Black & Scholes tem cinco parâmetros. Preço ativo objeto, preço de exercício, prazo de vencimento, taxa de juros livre de risco. O cuidado aqui, que essa é uma taxa contínua. Então, se você pegou uma taxa DI futura, por exemplo, que é considerada como uma taxa livre de risco, ela é uma taxa discreta. Então, tem que transformar ela em contínua para jogar aqui dentro. A volatilidade dos retornos do ativo objeto é também calculada de maneira contínua, ou seja, retornos logarítmicos. E o prazo de vencimento, se está tudo em anos, o prazo de vencimento também tem que ser em anos. Sempre manter a compatibilidade entre prazo e as taxas e volatilidade. Então, prazo em anos, taxa de juros em anos, volatilidade em anos. Tá certo? Então, sempre manter essa compatibilidade. Não pode ter uma coisa em cada unidade de tempo. Então, aqui a paridade put e call, que faz a relação entre o prêmio da put e do macon. Isso vale para as opções europeias que não pagam dividendos, que é o mesmo caso aqui do Black & Scholes. Black & Scholes calcula prêmios de opções que são europeias e não pagam dividendos. E tem uma série de outras premissas, como volatilidade constante, taxa de juros constante. Tá ok? Então, essa é a paridade put e call que serve para usar para a situação. Tem dezenas de outras paridades. Então, fiquem de olho que se você precisar usar uma outra paridade, faça uma pesquisa. Tem paridade put e call para opções sobre contratos futuros e assim por diante. Aqui, estratégia de opções. Aqui, só alguns exemplos. O bull spread, short straddle e um short iron condor spread. Combinando opções, você compra, por exemplo, no bull spread, você compra uma call e vende uma put. Atenção, todas essas aqui, todas têm mesmo vencimento. Você pode misturar opções com vencimentos diferentes, mas aí já são figuras totalmente diferentes, porque tem o efeito do tempo aí. Elas não ficam assim tão bonitinhas. Elas começam a ficar deformadas quando tem os prazos diferentes. Para montar esses gráficos, a gente tem um vídeo que explica detalhadamente, mas é basicamente pegar essas funções aqui, pegar, fazer uma linha, colocar os preços de exercício, ver onde você exerce cada opção aqui, sempre pensa como titular. Se for o caso de que você vendeu a opção, ou seja, você é lançador, pensa como titular e põe o sinal de menos na frente. E aí vai vendo como exerce cada situação e você vai chegar somando as várias funções aqui, os vários gráficos, você chega nesses desenhos bonitinhos aqui. O modelo binomial, que é uma discretização do modelo Black & Scholes, nasceu originalmente assim, mas o modelo binomial é muito mais flexível. Você pode usar para funções asiáticas, para funções, ou melhor, para opções de barreiras, não faltam opções americanas, coisa que é a limitação aqui do Black & Scholes. Primeiro passo, calcula os parâmetros, então você precisa dos mesmos parâmetros aqui do Black & Scholes. Calcula o fator U, que é o quanto vai subir. O modelo binomial diz que o ativo objeto pode subir ou descer a qualquer momento. Sobe um fator U, que você calcula usando a volatilidade. Ele cai o fator D, que é 1 sobre U, que isso foi feito, esse 1 sobre U foi escolhido pelos autores, o Koss, Scholes e Rubinstein, para fazer com que a árvore fosse se recombinando. Calcula e escolhe qual é o período de tempo que você quer trabalhar. Então você pode cortar a árvore em vários pedacinhos para ganhar mais acurácia, mais precisão. Calcula a probabilidade aqui no mundo neutral risco, que é o mundo daqui. E aí faz o seguinte, primeiro monta a árvore do ativo, a cada momento vai crescendo aqui, subindo e descendo, usando o fator U e o fator D. E aí começa, daqui do S0 vai projetando, e para resolver começa do final. Então, cada nó final, você vai resolvendo as opções, usando justamente essas fórmulas aqui, se exerce ou não, e vai trazendo a valor presente para cada nó. Como você vai trazendo a valor presente? Pega o resultado de cada opção aqui, pondera pela probabilidade do neutral risco, e divide pela taxa de juros livre de risco aqui, E elevado a E vezes R delta T, ou 1 mais R elevado a delta T. Como calcular a volatilidade? Aí você, são retornos, pode pegar, por exemplo, retorno diário, então pega aqui, pega a série de dados, calcula o logaritmo dos preços do ativo objeto, e tira o desvio padrão desse daqui. Aqui, se a volatilidade, se você usou dados diários, depois você pode transformar para a volatilidade anual. Como? Multiplica por raiz de 2,52. Está certo? Então, por quê? Porque tem 252 dias úteis no ano. E aqui, só para a gente fechar, o modelo do Black & Scholes, adaptado para opções cambiais. Então, o modelo é similar, só que aqui tem um outro fator, um fator Qzinho, que seria a taxa do cupom cambial. Porque até no vídeo de contratos futuros, a gente fala disso, dos futuros cambiais, que você tem, quando você vai operar com câmbio, você tem duas taxas, a taxa de juros no Brasil e a taxa de juros nos Estados Unidos. Então, isso falando do real frente ao dólar. Então, a forma é praticamente a mesma, só que tem esse fator Q aqui, que seria, que é a taxa do cupom cambial também transformada para a taxa contínua. Por isso que ela tem esse jeitinho mais enroladinho aqui. E tem uma convenção diferente. O cupom cambial está em dias corridos e o, enquanto a taxa DI está em dias úteis. Então, tem que fazer essa transformação. Essa mesma forma, você pode usar para ativos-objetos que pagam um dividendo contínuo igual a Q, Q por cento. Então, que é a mesma história, o mesmo tipo de comportamento. Então, comprar o câmbio é como se você comprasse uma coisa aqui, mas que você pode ter ganhos, pode pegar o dólar e investir lá fora e você tem um rendimentozinho. É como se fosse um ativo que você compra aqui e ele paga um dividendo contínuo igual a Q. Então, a fórmula serve para as duas coisas. E aqui a put cambial. E só aqui, rapidamente, as várias gregas, a delta, a gama, a vega, a rho, a teta, que são usadas justamente para ver o comportamento das opções conforme o preço do ativo-objeto e os outros parâmetros vão se alterando. Tá bom? Muito bom, pessoal. Essa foi a nossa cheat sheet de opções. Tem muita coisa para falar de opções. Dá uma olhadinha lá, pratica, porque é um mundo bastante interessante e vale a pena conhecer e se enfragar mais. Tá bom? Até mais!